E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e tô aqui de volta com Dark Souls 3 pra PC. Vou mostrar aqui pra vocês a questão de iniciar um novo jogo. Então vamos lá. Eu tenho 18 mil almas, eu tenho todos esses itens aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente iniciar um novo jogo. Eu nunca iniciei um novo jogo em nenhum do Dark Souls. Vamos ver se eu vou continuar com todas essas pedras, com todos esses itens, com as chaves, com os milagres, com as magias, com as armas. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu também nunca fiz. Após matar o último chefe, você vai ter a opção de iniciar um jogo. Se você colocar não, você vai estar aqui no seu jogo. Você pode fazer o que você quiser e pra onde você quiser. Caso você queira iniciar, você vem aqui na fogueira e coloca começar jornada 2. Se quiser começar a jornada 2, você não poderá retornar à jornada 1. Tem certeza que deseja começar a jornada 2? Sim. Então vamos ver o que vai acontecer, com que itens eu vou iniciar o jogo. Vamos ver. Tocou o sino de novo, do despertar. A gente vai nascer aqui como cinzas, igual no jogo na primeira vez, quando a gente iniciou. E estou aqui com todos os meus itens. Maravilha. Vamos ver. Está tudo aqui. Tudo aqui, menos as chaves. É claro. Não iam facilitar desse jeito os atalhos. A única coisa que eu perdi aqui, que eu estou vendo, são as chaves. Eu tenho aqui minhas... todas as minhas titanitas. Vamos ver. Vamos ver como é que está a dificuldade dos inimigos. Vamos ver. Eu vou deixar ele me acertar aqui. Vamos ver. Fraquinho. Uma só matou. Todos os itens, eles voltaram para os locais onde eles estavam, que a gente já pegou. Qual que é a vantagem de começar um novo jogo? Ah, eu estou com os meus 18 mil de almas. Maravilha. Qual que é a vantagem de começar um novo jogo? Você vai ter itens que você só vai pegar nessa jogatina. Sino Sagrado Clérigo. Por exemplo, tem boss, tem local que vai te dar itens que não te dá no jogo normal. É como se fosse... como é que eu posso explicar? Para você ter mais coisas, 100% das coisas, você precisa fazer um novo jogo mais, um terceiro novo jogo mais, um novo jogo mais, mais e assim por diante. Conexão com o Steam interrompida? Por quê? Nossa, no meio da gravação, mano. Está de sacanagem, hein? Vai saber o que aconteceu. Provavelmente vai voltar para o jogo offline, vamos ver. Conectando o servidor de Dark Souls. Tá. Eu estou online. Por que aconteceu isso? Que chatice, cara. Estava aqui na gravação, no meio da explicação, no meio do raciocínio. Beleza, estou aqui. Foi o último savezinho que ele fez, né? Então vamos matar aqui esses trouxas. Como eu estava dizendo, o jogo, ele... Tem gente que diz, eu já ouvi gente falando que o jogo começa, assim, você usufrui melhor do jogo, no New Game+. Por quê? Porque você já sabe onde tem que ir, você já sabe onde está os inimigos, você já sabe o que tem que fazer no jogo, você já tem suas armas, seus equipamentos, então você acaba conseguindo usufruir melhor do gameplay do jogo. Mas vamos aqui. Tem aqui um Crystal Lizard, gigante. Tem aqui, ó. Tem um item aqui que não estava aqui, ó. Anel de Quartzo manchado, mais um. Olha que maravilha. Já achamos um item que não estava aqui. Matei. Esquema de Titanita. Ó, já achamos um anel. Anel de Quartzo mais um, que não tinha aqui no jogo normal. Vamos ver? Aqui, ó. Anel de Quartzo manchado, mais um. Defesa contra magia, fogo, raio e escuridão. Olha que maravilha. Já é um anel para aumentar todas as defesas. Então, como eu ouvia dizendo, tem itens novos, itens diferentes, itens melhores no novo jogo mais. Então, é um tipo de jogo que você... Zera a primeira vez, mas você pode querer zerar de novo para fazer outro final. E você já está com um personagem, né? Não forte, mas bem melhor. Do que você iniciaria o jogo normal. E tem a possibilidade de achar mais itens. Mas vamos lá. Vamos chegar ali até o Gungir. Vamos ver como é que vai ser para matar o Gungir. Tem aqui os mesmos inimigos. Vamos matá-los. Opa! Está acelerado, cara. Vamos pular aqui. Olha lá. Vamos ver o que tem aqui. Fragmento de Titanita. Exatamente igual. Vamos ver. Matar esse cara. Matar você também. Vamos cair aqui. É, meu machado é pesado, cara. Você não precisa defender, não. Ó, bomba incendiária. Tudo a mesma coisa. Por enquanto. Vamos subir aqui. Vamos matar esses outros caras. E vamos ver o Gungir aqui. O legal é que eu estou aqui com meus Estus mais 10. com 12 frascos de Estus. Arregaçando aqui os inimigos cotos. Nem graça, né? Vamos aqui. Vamos ver aqui como é que vai ser o Gungir. Vamos ver. Vamos lá, cara. Você vai arrebentar. Vou arrebentar você. Já vou chegar andando especial já. Vamos lá. Apanha. Nossa, cara. Você não sabe nem de onde veio. Nossa. Coitado, velho. Que apelação, mano. Ridículo. Espada sem serpente, né? Não dá nem graça, velho. Já matei. Bom. Deu aqui umas alminhas. 15 mil alminhas. Alguma coisa assim. Estou com 46 mil já. Estava com 18. Peguei aqui também umas almas. Alma de paladino orgulhoso. E de herói intrépido. Provavelmente almas mais... Adquirir muitas almas. Numerosas almas. Vamos ver. Alma de herói intérpreto. Vamos ver. 2 mil. Nada. Vamos ver do paladino. 500. Mudou o nome, mas continuou o mesmo tanto de almas. Que não era esses nonos. E aqui 50. E é isso aí. Vamos ver aqui. Será que o tiozinho da katana vai estar aqui de novo? Vamos lá. Vamos correr lá direto, porque... Eu não lembro se tinha um item aqui. Espada reta quebrada. Tinha. Era espada reta quebrada. Isso mesmo. Deixa eu só ver aqui se os itens estão iguais. Aí. Curiosidade é fogo. Já que tinha aquele anel lá, né? Vai saber. De repente tem alguma coisa diferente aqui. Um anel já que aumenta todas as resistências. Ah, tem um tiozinho aqui que dá pra empurrar, né? Cadê ele? Aqui. Vamos ver se eu consigo. Opa! Alguém voou. Tem uns caras aqui. Isso é muita apelação isso aqui, né? Meu Deus. Você vê aqui assim, você fala... Caraca, o jogo é fácil demais. Até você se foder no primeiro inimigo. Vamos ver se tá o tiozinho aqui da espada. Vamos ver. Opa! Não é que ele tá lá? Bom, vou matar ele. Dessa vez. Sem fugir dele. Vamos ver. Morreu. O que você vai deixar aqui pra mim agora dessa vez, cara? Puti Katana, de novo. Obrigado. Mesma coisa. Aqui não dá pra entrar, né? Tem o itemzinho lá. Acho que tem um item novo ali também, hein? Não lembro de dar pra ver o item assim por aqui. Fragmento de Estus. Será que tem? Escudo Leste-Oeste. Beleza. Bom. Quem estava na dúvida aí se iniciava um new game a partir do save do jogo original que zerou ou não, tá aí algumas... Ô, cachorro do mal. Morre aí, vai. Tá aí algumas explicações. Mostrei um pouco. Você vai achar itens novos. Você vai estar com todos os seus itens. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem estava na dúvida aí se iniciava um novo jogo ou não, possa tirar a dúvida. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Deixar um comentário. E até a próxima, pessoal. Valeu. Falou.